Com a proximidade do Natal e o recebimento do 13º salário, milhões de brasileiros saem às compras nas lojas e nos sites de comércio eletrônico. Nesta época do ano, quadrilhas especializadas se aproveitam da agitação, distração e pressa dos consumidores para aplicar golpes, que podem causar grandes prejuízos. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, alerta que o consumidor deve redobrar os cuidados ao fazer compras e lembra que nesta época do ano são comuns abordagens de criminosos com páginas falsas que simulam o e-comércio, promoções falsas enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp e a criação de perfis falsos que investem na internet para enganar os consumidores. O único objetivo é tomar o seu dinheiro. Anderson Polo, gerente regional de desenvolvimento da cooperativa de crédito Sicredi, lembra algumas dicas para aumentar sua segurança no uso da internet para compras seguras. Há uma quantidade grande de incidência de clonagem de senha de cartão, do próprio número do cartão. A gente sempre sugere que quem tenha condições de utilizar o cartão virtual para compras nesse período é uma iniciativa bastante interessante. O cartão virtual permite que você, o usuário do cartão, o dono do cartão, faça uma ou duas compras e aí esse cartão automaticamente tem um número alterado automaticamente pela bandeira do cartão. Então você fica um pouco mais protegido. Então você usa uma vez, via de regra o código de segurança é alterado e aí evita que o fraudador capture a tua senha ou teu número de cartão para uma compra que ele possa fazer em teu nome. Então esses são os cuidados. Outras questões importantes é evitar digitar número de cartão em sites que não são seguros. Então às vezes você compra com o teu número do cartão físico e acaba digitando lá o número do cartão, não toma os cuidados para ver se o site é seguro. Às vezes na procura de um produto mais barato acaba digitando num site que não é tão seguro e aí sim o fraudador sempre está atento, tem mecanismos de capturar os dados do teu cartão e pode sim clonar o teu cartão, tua senha para outras compras. Ficar atento aos endereços eletrônicos para confirmar se realmente é o site oficial. Isso. O site oficial da empresa que está te vendendo, daquela empresa de e-commerce, é muito importante que a gente tenha esse cuidado para saber se é o site oficial, se tem lá uma bandeirinha de que o site é seguro. Porque às vezes a gente, na intenção de comprar mais barato, ou numa propaganda, ou numa oferta que pinga numa mensagem de SMS, a gente acaba entrando em links que nos mandam para sites enganosos, fraudulentos. E aí sim esse site pode ter um mecanismo de captura dos teus dados. E aí sim esse site.